A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nós temos um modelo de financiamento com base em repartição, portanto as gerações ativas financiam as gerações tão dependentes. Aquilo que se chama PAYS EGO. PAYS EGO e portanto desse ponto de vista o sistema depende bastante no equilíbrio demográfico. E nós temos, como é conhecido, foram divulgados agora recentemente os resultados dos censos de 2021. Temos um problema demográfico muito sério, que já não é de agora, que se tem vindo a agravar nos últimos 30 anos, o que faz com que esta relação que tem que existir sempre equilibrada entre aqueles que financiam e aqueles que beneficiam esteja neste momento claramente desequilibrada e o sistema não tratou em tempo oportuno, e quando digo tempo oportuno há 20 anos atrás, de preparar a saída do mercado de trabalho das gerações mais numerosas que nasceram nos anos 60 e nos anos 70, vou começar agora a sair para a reforma e portanto está neste momento confrontado com um problema em que já hoje uma parte substancial das prestações contributivas, não estamos a falar das prestações sociais, daquelas que são atribuídas por razões de solidariedade, de combate à pobreza, estamos a falar das prestações contributivas, financiadas com as contribuições e cotizações dos trabalhadores e dos empregadores já hoje não é suficiente para financiar a despesa e portanto já dependemos fortemente do orçamento de Estado, anualmente nós transferimos só para cobrir o déficit dos sistemas contributivos entre 6 mil a 7 mil milhões de euros por ano. Já lá vamos, isto que o professor Bravo está a falar, percebe-se assim, aí a meados da década de 80 havia 2,4 pessoas no mercado de trabalho por cada reformado. Neste momento perdemos uma pessoa, já vamos com 1,4 pessoas, portanto é esta falta de fundos que o Jorge Bravo estava a falar. Deixe-me só pedir para repetir os números que disse, anualmente do orçamento para a Segurança Social vão 6 mil a 7 mil milhões. 6 mil a 7 mil milhões, são mais de 6 mil milhões para a CGA, que é um sistema contributivo e portanto deveria ser financiado nos termos da Lei de Base da Segurança Social também, com contribuições e cotizações, e mesmo no sistema previdencial, no setor privado, já são necessários à volta de 1 mil milhões de euros, se considerarmos todas as rúbricas que foram sendo retiradas para a parte redistributiva, em particular as pensões por antecipação da Idade da Reforma. Os olhos, não é saudável um sistema em que nós vamos buscar impostos para estar a cobrir déficit do sistema que devia ser contributivo? Ou estou enganado? Não, enfim, tipicamente nós temos nos países que têm sistemas modernos a combinação entre prestações de sistema de interesse social, e essas por definição são financiadas com base no esforço coletivo, com impostos, e depois temos prestações que servem essencialmente para quê? Para garantir a substituição do rendimento do trabalho, quando nós saímos para a reforma, e essas funcionam com base no princípio de justiça redistributiva. Nós vamos receber, com base em regras de equilíbrio atuarial, aquilo que descontávamos ao longo do ciclo de vida, não será com base numa quantia que é reservada financeiramente, nós temos um sistema em repartição, mas as regras de cálculo, o mecanismo de atualização das pensões a pagamento, etc., devem respeitar esses princípios do equilíbrio financeiro, sob pena, dobramente estamos a onerar as gerações futuras, o que nós estamos a fazer hoje é financiar fiscalmente, ainda por cima não temos sequer excedente orçamental, estamos a emitir dívida pública para transferir para as gerações futuras, e portanto não é em nenhuma circunstância desejável que assim aconteça, nós já devíamos ter sido capazes de reformar verdadeiramente o sistema há décadas, para que agora estarmos em condições primeiro de acomodar o impacto que é grande desta saída da chamada geração do baby boom, que é muito numerosa, portanto as gerações mais numerosas que nasceram nos anos 60, 70 vão sair agora do mercado de trabalho, e para além disso garantir também níveis de rendimento na velhice que são manifestamente insuficientes, nós olhámos para os valores médios das prestações, mesmo se ignorássemos o problema da sustentabilidade financeira, se olhássemos para o sistema e ficássemos satisfeitos com o nível de rendimento que é o proporcionado, não é o caso, nós temos ainda hoje pensões muito baixas. É, miseráveis mesmo. Uma pergunta que gostava de fazer, nós na reforma do sistema precisamos de introduzir uma parte de capitalização, é uma das ideias, como é que nós convencemos a classe política e as pessoas em geral que o caminho é por aqui? Em Portugal tem havido historicamente bastante resistência à ideia de introduzir uma poupança obrigatória para os regimes de reforma. Nós temos criado instrumentos que incentivam a poupança pela via fiscal, mas não chega, e a maior parte dos cidadãos olha para o instrumento como um instrumento de planificação fiscal, e não verdadeiramente como um instrumento de poupança da forma de longo prazo, e para além disso, como se vê, sempre que há uma crise cíclica, as autoridades de supervisão permitem levantar os PPRs para fazer face às despesas correntes, e porque aquela poupança que deveria estar lá reservada para ser o complemento de reforma não vai estar, porque vai ser usada para pagar o crédito à habitação ou outras despesas correntes, e isso tem-se pedido a verificar. Portanto, aqui há várias formas. No caso sueco, em que se introduziu de forma obrigatória com 2,5% sobre a massa salarial. Esse exemplo foi seguido por outros países. Em Portugal... 2,5% que vai para o sistema de capitalização. Portanto, é uma conta individual em capitalização, e fica lá, é gerida, há opções de escolha da entidade gestora sobre como é que vai ser aplicado aquele dinheiro, mas é uma poupança individual, o Estado não tem qualquer tipo de interferência. Outros países seguiram outra linha, que é, eu diria, uma linha diferente, mas inteligente. E qual é a linha diferente, mas inteligente? Tem vindo no sentido de utilizar mecanismos da economia comportamental, promovendo a inscrição automática de todos os trabalhadores em regimes e planos de pensões, mas com uma cláusula de outing out. O que é que acontece hoje, se no fundo quisermos promover a poupança para a reforma? Nós temos que manifestamente o quê? Promover a literacia financeira, temos que educar, e temos que realmente criar, que é no contexto público, que é no contexto privado, condições para que os cidadãos interiorizem a necessidade de ter uma disciplina de longo prazo, e de poupança. E isso é difícil, nós sabemos, não é? O que se fez foi inverter o ónus da inércia. Portanto, nestes países, o que acontece é que alguém é automaticamente inscrito num plano de poupança, tem a cláusula que lhes permite sair, portanto, ninguém é obrigado a poupar, na prática, mas o que se tem verificado nos países em que este modelo foi adotado é que 80%, mais de 80% permanece, o que significa que, de certa forma, estava à espera de um clique que os incentivasse a quê? A transformar em ações... Porque as pessoas sozinhas não fazem isto, têm que ser incentivadas. A maioria das pessoas já interiorizou que precisa de ter um suporte na velhice, enfim, não apenas na velhice, para fazer face a outras contingências de longo prazo, incluindo a dependência. Isto está à espera, de certa forma, de um clique. E esse clique é o quê? É alguém que os ajuda a ter poupança de forma disciplinada, porque poupar para a reforma não é a mesma coisa que poupar para comprar um automóvel ou uma casa ou a próxima viagem. É uma poupança de muito longo prazo. Existe um compromisso, não é? Um compromisso com um objetivo que é distante, do qual, enfim, as pessoas muitas vezes duvidam que se vai materializar. Ninguém, se perguntarmos ao comum dos cidadãos qual vai ser a esperança de vida, eles vão, claramente, subestimar a sua bonjuridade. Mas a verdade é que, por boas razões, nós hoje temos uma esperança de vida maior e temos que prevenir essa eventualidade. E, claro, o sistema público não tem que ser o suporte de toda a proteção social. Não faz nenhum sentido. Se nós, durante a vida ativa, compramos seguros de saúde, compramos seguros de vida, compramos seguros de automóvel, compramos seguros de viagens, porque a razão é que nós nos devemos responsabilizar por uma parte tão importante da nossa vida, que é evidíssima, onde vamos estar bastante dependentes daquilo que é o sistema público. O Jorge, há bocadinho, falava da geração dos anos 60 e 70, que agora se vai começar a formar e vai ter um problema. Nós temos dados fornecidos pelo próprio Governo e pela própria Segurança Social. de vamos ter um problema a partir de 2030 a 2031. Ou seja, aí o sistema entra em déficit e deveria entrar em funcionamento o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. Eu já vi o Jorge recentemente defender que esse fundo já devia ter entrado no sistema. Mas isto não seria perigoso, porque se começamos a utilizar já, daqui a 20 anos, quando o problema for mesmo grave, então aí não teremos dinheiro poupado. Camilo, nós já temos um problema de déficit. Portanto, o déficit que o Governo anuncia como sendo apenas em 2030, 2005, já se verifica, falámos há pouco dos números que anualmente são transferidos. Portanto, a questão que se coloca é, o fundo é criado com entre 2% a 4% das contribuições dos trabalhadores e o retorno dos investimentos. E, portanto, eu diria, teoricamente, conceptualmente, o fundo é a propriedade dos trabalhadores. E, portanto, ele foi criado precisamente para fazer face aos déficits de tesouraria, que ocorreriam em tese só quando se retirasse esta geração mais numerosa, mas é que o que se verifica na prática é que o sistema entrou muito mais cedo em déficit. Portanto, aqui, o que é que a sociedade tem que decidir? Se quer, no fundo, estar emitindo hoje dívida pública, que vai ter que pagar amanhã com mais impostos, ou então utilizar a reserva financeira que está lá disponível para fazer face às necessidades no curto prazo e no futuro. E, claro, enquanto o quê? Encontra a forma de ajustar o sistema para minimizar os impactos futuros. E, portanto, eu diria, para a sociedade como um todo, não vejo como é que é preferível manter lá um fundo, que manifestamente é apenas um instrumento de estando a dívida pública hoje, nem sequer é gerido de forma diversificada. Portanto, se houver um problema com a dívida pública portuguesa, aquele fundo vai valer muito pouco, porque ninguém vai querer comprar aquela dívida pública. No fundo, é o Estado que vai ter que reembolsar aquela dívida pública. E, se o Estado não tiver condições de o fazer, não vai reembolsar o fundo, o FEPS, e deixa de reembolsar todos os outros credos. E, portanto, até desse ponto de vista tem sido bastante mal gerido. E, portanto, eu não vejo razões para que o fundo não tenha sido já usado e tenha que ser usado enquanto o país prepara uma reforma de fundo que desde, no fundo, transferir para as gerações futuras, aquilo que já está a acontecer, que é a dívida, não é? Nós estamos, neste momento, perante a inevitabilidade de termos uma alteração do cálculo das pensões por um artifício político. O Jorge defende que isto deve ser sujeito à fiscalização por parte do Penal Constitucional. Porquê? Parece muito claro. A reforma da atualização das pensões em pagamento é uma lei que foi publicada em 2006. Teve alguns anos em que teve suspensa a sua aplicação, sobretudo durante o período da troca, mas é uma lei de 2006. E, portanto, todos os exercícios de projeções que o próprio Governo faz e que anexam o Orçamento de Estado incorporam naturalmente a aplicação da lei. Bom, o que é que acontece? A lei preveria este ano, em função da evolução da inflação e do crescimento do PIB, um aumento substancial que nem sequer serviria, para muitos casos, para recuperar o poder de compra. É simplesmente acompanhar o poder de compra. O Governo decidiu usar um truque, não é um truque, manifestamente é uma não aplicação da lei. Foi um truque, não foram como foi vendido. Não, mas, enfim, do ponto de vista da transparência pública, da governança, é um problema muito sério. E esse, talvez, um dos principais problemas que temos em Portugal, é que não havendo transparência, não havendo uma boa governação pública, qualquer debate sério sobre esta matéria está sempre inquinado. E aqui, sejamos claros, há quem esteja interessado a que este debate seja inquinado, portanto, que não se discuta as coisas como elas têm que ser. E, enfim, o nosso papel aqui, aqueles que se dedicam a discutir e a debater esta matéria, é colocar alguma transparência. E aqui o que eu defendo é o quê? É que, manifestamente, está em causa o princípio da proteção da confiança. Portanto, estes pensionistas formaram expectativas quanto à evolução futura do seu rendimento ao longo do ciclo de vida, com base na carreira contributiva, na pensão inicial e também nas regras de atualização da pensão. Portanto, aquilo que nós constituímos, enquanto somos participantes no sistema, não é apenas o direito à pensão inicial, é a pensão inicial atualizada segundo as regras em vigor. E, portanto, esta alteração que foi feita à lei, ela vai reduzir de forma permanente, substancialmente, as pensões futuras. E, portanto, a meu entender é muito claro que há uma violação da proteção da confiança. Põe-se em causa também até o princípio do direito à segurança social, há até, de certa forma, uma retroatividade. Eu não sou jurista, mas, portanto, enfim. Fui ler os acordos do Tribunal Constitucional de 2003-2004, recorda-se, não é? A propósito de um conjunto de medidas que foram propostas durante o período da Troika, impostas pela Troika. E está lá muito claro quais foram os argumentos para rejeitar essas propostas que foram... Portanto, a minha pergunta é, se o Tribunal é o mesmo, se a Constituição é a mesma, por que razão é que agora... A justificação havia sido diferente. Por que razão é que agora o Tribunal Constitucional, pelo menos, não seja chamado a pronunciar sobre o tema? E, portanto, aquilo que eu estranho, eu diria, é que, neste momento, ninguém tem ainda suscitado este tema, quando me parece bastante sério. Porque, veja, o importante não é apenas para os atuais pensionistas. Se nós pensarmos bem, o que está em causa é admitir que um qualquer governo, num qualquer momento, pode quebrar um contrato ingeracional, sem esse resultado de um conceito de uma sociedade portuguesa, quebrando o compromisso que eu e você e todos os trabalhadores andam a cumprir ao longo de décadas. Nós vamos estar 40, 50 anos a financiar o sistema com base numa promessa, e é só o primeiro de uma promessa, nós não temos a reserva financeira, de que as gerações futuras vão fazer o mesmo. E as gerações futuras vão fazer o mesmo. obviamente, balizadas por um contrato que é gerido, por uma entidade que é o Estado. E se o Estado, que é o garante do cumprimento da legalidade, no fundo, atua precisamente em contrário, eu acho que, no fundo, parece-me bastante claro, e deixei esse desafio muito claramente ao Presidente da República, mas também ao Provedor de Justiça e aos Deputados. E ao Provedor de Justiça, ao Provedor de Justiça, o Presidente da República, e os Deputados, podem suscitar a verificação, seja a fiscalização sucessiva, seja a fiscalização por omissão. Sra. Brava, muito obrigado por esta conversa, que foi muito ilustrativa, sobretudo para prepararmos as pessoas, que é o grande problema que nós temos em Portugal, que é o problema de literacia financeira. Muito obrigado, e voltaremos no futuro a falar sobre estas matérias. Obrigado, eu. Muito obrigado. Olha, foi mais uma edição do Pé de Meia, desta vez inteiramente dedicada aos problemas da Segurança Social e do sistema de pensões. Como já percebeu, nós já temos o problema. Ele não vai acontecer daqui a 10 anos e daqui a 20 anos. Já existe. Os impostos já financiam, como disse o Jorge, 6 a 7 mil milhões de euros daquilo que é o déficit que as pensões em geral têm. Portanto, das duas ou uma. Ou nós supomos um problema agora ou daqui a 10 ou 20 anos. Isto vai estar substancialmente pior. Se é que depois ainda vamos a tempo de reformar. Fique bem. Nós voltaremos às 8 horas com o Tink Tank e eu e você amanhã, às 8 da manhã. Muito obrigado.